Música Olha a noite desse sábado, um indivíduo sendo apresentado aqui na delegacia regional da cidade de Bacabal tentando praticar assalto aqui na cidade Não tem nada a falar não E essa motocicleta aí? A casa caiu né rapaz? Rapaz, tu reagiu lá rapaz? E essa motocicleta aí? O que tem a dizer aí Uruguai? Não sei de nada não Essa motocicleta, conseguiu onde foi? Consegui ali, não sei não Roubado é? É não E quem é essa motocicleta aí rapaz? É do Lula Te emprestou, foi? Foi, o pataí não tá lá pra ele Olha esse menor que você viu nós tentando conversar com ele aqui que acabou sendo apresentado aqui na delegacia devia estar utilizando a sua arte a sua capacidade de fazer instrumentos como esse aqui, olha só que ele tentou aí praticar o assalto nessa pandemia ele poderia estar em casa fazendo artesanato criando algum meio ele poderia até mesmo ganhar dinheiro né mas não ele quer estar na rua é praticando assalto e tirando o sossego da sociedade mas dessa vez não deu pra ele não parece que a arte dele acabou dando errado vai ser apresentado aqui na delegacia já está na parede das lamentações lamentando que poderia esse momento estar em casa tranquilo sossegado mas vai passar a noite aqui na delegacia Música